Música Oi gente, eu sou a Poliana Landim E eu sou a Fabiana Landim E nós somos as Landimas E hoje nós estamos aqui com o Globos 8 para vocês A gente vai abrir 12 dessa aqui da Panini Da Panini Da pacote de prata E 2 dessa daqui Da Panini Da Panini também Só que é a da Claro Que a gente achou que a gente tinha completado o coleção Mas aí vocês falaram que tá faltando 2 ainda Que é o Olaf Prateado E o... Miquinho que está adorado Prateado Ai, gostei Então vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir Ai eu acho que eu cortei figurinha, tô sentindo Cortou É novo Eu não sei quem que é É o Tic Tac De onde? No Toy Story É? É Tic Tac, Blue Rex Ó Eu não sei quem que é, nunca assisti o filme Coloca aqui no meio do... Essa figurinha aqui a gente não tem Essa aqui a gente tem, tem E essa aqui a gente não tem Não vai, não cuidado Vai, essa é a luz Daí é a manha Meu coração tá assim, ó Ai gente, a gente precisa desse doze Essa aqui tá já Brincadeira, é vermelho É o Munchu? Todo o Munchu Todo o Munchu A gente já tem quatro Munchu Ai, o Munchu é muito fofinho É Agora as figurinhas Ó A gente tem quatro já Mas é legal Tem repetidos vários Já temos Já temos Todas 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 já temos Todas já temos Que loucura Que loucura Outro Munchu Será que todos eles vão ser um Munchu? Será que todos eles vão ser um Munchu? Tomara que tem figurinha Ah, essa aqui a gente não tem É Essa aqui não sei A gente não tem Essa aqui não tem E essas duas aqui a gente tem Então gancho e barba negra Barba negra a gente não tem Barba negra já Ah, os dois a gente já tem Então vamos aqui Eu vou mostrar pra vocês Olha aqui Quem abriu A risada dela Desse É Pode ir Eu vou pegar aqui É um carrinho É um parente Esse aqui, ó Um Luigi Que fofo Deixa eu ver Que lindinho Aquele lardinho Ah, não, gente Eu quero ver a Boo A Boo Não tem a Boo Tem? Tem Mas de negocinho? Tem Eu quero Já temos Já temos Já temos Já temos, já temos Todos Vamos mandar um pedaço dos beijos já Para E os meninos Com mais beijos Continua assistindo nossos vídeos Adoramos vocês Sério? O carinha dos incríveis O carinha dos incríveis O Zezé O Zezé Eu vou colocar o figurinha aqui embaixo Gente, eu cortei minhas unhas Todas Estranho Olha quem é E aí E aí Repetindo Eu posso ver Não é É o do MT É o MT É do Toy Story também, né? A figurinha da Katamarir Não temos Não tem Esse aqui é do Muxu Não temos Não tem E não temos Não temos Não tem Deu sorte Toca aí Arrasou Quem é? Muxu Zezé É porque pela cara dela deve ser o Muxu Eu só peguei Peguei dois iguais, gente Já temos o Muxu Esse aqui a gente não tem a soldadinha Esse aqui a gente não tem E nem esse, né? É Os dois são um Mas são o mesmo É, são os dois Vai, tá Telly e Terry Telly ou Terry Deixa eu colocar aqui Ai Ah, gente Relembrando vocês Não mostra ainda A gente tem caixa postal agora Se vocês quiserem mandar cartinhas pra gente É Eu vou deixar aqui na descrição, tá? Os dados, certinho Agora eu vou abrir Ai, eu vou abrir com a tesoura mais fácil Não molha antes, tá? Não molha É É vermelho Eu acho que é lindo Eu pensei que não eram repetidos Eu ia gritar de alguém Ai, tá difícil fazer esse copo Tá difícil mesmo, vai cair O Mojo e aí O Mojo e aí Eu não tô se beijando Ai Vai falar pra você Não é você Ah, os queridos A gente já ganhou Ai, gente, acabou de ganhar da Gatimai Acabou de ganhar do Mojo Já temos E... Não temos, só uma aqui não tem Não tem Não tem É o do Frank Winnie Não é Frank Winnie Não é Frank Winnie Essa aqui também 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 Letícia Manderlei Ana Clara Mendes Lola Bela E Luma Ângelo Beijo meninos e meninos Continua assistindo a assistir Gente, curtam lá Todo mundo curte Curte que ajuda A gente ajuda muita gente A gente a crescer Para você Olha só Não olha Eu não vou olhar Muxu Você pegou dois e zero Eu peguei dois muxu E eu peguei muxu também Ah, segurinho azou Temos 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 Todas Tá bom Já peguei um monte de coisa nova hoje Eu quero ter três desse Porque é do filme Tem três Então Só falta mais um É, mas um é meu e um é seu, tá querida Minha segurinha se calma Ah é Já temos Não temos Não Não temos O Mickey Fantanzinha Não temos Não temos Não temos também Essa daqui E não temos E essa aqui A gente não tem também Vai Só falta dois Eu ponho Não Esse aqui Eu posso acontecer A bolão É do muxu Deixa eu ver A bolão É do muxu Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Já temos 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 E não temos Mas gente O último da planilha Vai ser a coroela Tem que ser a coroela Ou a valente Ou a... o nome dela não é valente é menina O Zezé O Zezé Não quero mais Mas tá bom Temos 5 Zezés já Estou adorando E as figurinhas Já temos Nós não temos Já temos Já temos Já temos 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 Mais beijos Ah gente Vocês que pedem beijo Calma Que vai demorar Pra chegar essa vez Porque tem uma lista De 200 pessoas Já na espera E a gente vai mandar 10 por vídeo Então vai demorar uns 3 meses Do Google A gente manda mais É do Google A gente manda mais Porque... Manda uns 3 Thaísa e Natália Bruno Silva Pedro Aloysio Canal Doce Guria Jaqueline Pinheiro Vinícius Oliveira Coelho Bárbara do Nascimento Ana Rafaela Ferreira Eduarda Candion Isa Butignol Fernanda Tavares Maria Júlia Roberto França E Bruno Silva 10 minutos 10 minutos A gente pode assistir o nosso canal Porque nós gostamos Que vocês assistem o nosso canal E curtam nossos vídeos Quer abrir primeiro? É... O quarto do seu Estou pegando o cabelo Você é o primeiro? O que vocês querem explicar? Acho que é o... 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 Tem muito O lap Prata Que vai ser esse aqui Que tá na minha mão E... Quem mais? O Miguel Rocha Quanto do Rocha Não foi hoje E essa figurinha aqui É... Ah, tem mais O Puto Que a gente não tem Eu vou ganhar A Lila a gente já tem E o Sérgio Clível a gente não tem Vamos abrir? Dá vontade Ai, vai ser Ah, mas que clássico Tá bom Eu gosto dele E a gente também precisa de duas coleções Todos já temos Já temos todos E recomendar os canais Da Rita Recife Ana para vocês Canal Tive Uma Ideia com Marina Silva E Gabriela de Oliveira Fonseca Só Beijos E esses são os vídeos deles, tá? Então esse foi o vídeo de hoje Curtam o nosso vídeo Porque isso ajuda muita gente a crescer no canal E motiva a gente a postar mais vídeos para vocês E se inscrevam se você ainda não é inscrito Porque você recebe notícias de primeira mão sobre o nosso canal E... é isso Beijos e até o próximo vídeo E eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais Nossa página do Face O nosso Snap E o meu Instagram pessoal Para vocês Gente! Fica sozinho Beijos E até o próximo vídeo